Porto Alegre faz 250 anos. Tenho a alegria de estar por aqui nos últimos 42. É bem pouquinho perto da história desta cidade. Quando eu cheguei aqui eu achei que era grande demais, que eu não me adaptaria e que eu sairia correndo. Os primeiros dias foram muito ruins e eu pensei, vou cair fora, vou voltar para casa, vou viver na minha Santana do Livramento. Mas os dias foram passando e eu fiquei. E aqui estou. Andei pelo mundo, mas sempre voltei. E acho que agora vou ficar. Já não me sinto capaz de ir embora. Agora, gosto da cidade, gosto da redenção, gosto do Guaíba, gosto do Grenal, gosto de tanta coisa. Nesta cidade que me parece ter o tamanho certo. Nem muito pequena, nem grande demais. Como se diz, com uma dimensão humana. Sim, tem pobreza, tem violência, tem dias cinzas, mas também tem pôr do sol. Tem o seu jeito de ser. Mas qual é o jeito de ser de uma cidade? É algo que só aqueles que vivem na cidade compreendem, captam, sentem. E eu sinto essa coisa porto-alegrense, que pode estar numa certa maneira de falar, que talvez seja também dos gaúchos, mas que me parece ser mais porto-alegrense. Enfim, eu me tornei um porto-alegrense, já faz tempo. E quando ando por aí e penso em voltar para casa, é para Porto Alegre. O meu voltar para casa, quando se trata de palomas, aí é mais existencial. Quase metafísico. Aí já é uma relação diferente, da qual não falarei agora, quem sabe outro dia. Com Porto Alegre é uma relação carnal, é uma relação concreta. Aqui tenho trabalhado, aqui tenho vivido, aqui tenho caído, aqui tenho me levantado. E faria tudo outra vez. Se preciso fosse, tentando, é óbvio, não cometer os erros. Às vezes me culpo pelos erros cometidos. Mas como diz um amigo, para não cometê-los, seria preciso não estar lá. Então, tento aceitar o percurso, o itinerário. Quem sabe até o destino, essa palavra tão fora de moda. Mas a conversa aqui é sobre Porto Alegre, a nossa capital gaúcha que chega aos 250 anos. Quanta mudança, quanto progresso, quanta mutação. Quando eu cheguei aqui em 1980, era outra cidade. E eu a conheci, eu diria, de fora para dentro, navegando de Sarandí. E agora estou aqui, no Bonfim, meu lugar. Profundamente enraizado. Mas como diria Michel, uma vez ali, meu mestre, enraizamento dinâmico. Eu mudo. A cidade muda. Nós não nos vemos mudando. De vez em quando, porém, o olhar se torna mais penetrante. E a gente vê que já mudou. O meu sentimento por Porto Alegre só se aprofunda. É um sentimento que ganhou o corpo. Ele foi ganhando camadas e camadas de afetividade. As lembranças, por exemplo. Um outro amigo disse o seguinte. Para continuar vivendo com alegria, é preciso viver mais de projetos do que de lembranças. Bem, talvez eu seja um pouco nostálgico e já esteja muito apegado às minhas lembranças. Quantas são? Uma infinidade de coisas. Aos dezoito anos morando no Sarandí. E tudo era descoberto. Tudo, tudo. As primeiras incursões com meu amigo Ricardo Carle. Infelizmente já falecido. As noites do Bom Fim. Inesquecível. Inesquecível. As gurias do Bom Fim. Viver é bom. E, para lembrar o poeta Pablo Neruda, confesso que vivi. Vivi em Porto Alegre. Profundamente. Intensamente. Mudando sempre. E guardando. Das suas ruas. Dos seus lugares. Dos seus recantos. Muitas, 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 infinitas emoções. Parabéns, Porto Alegre. Muitos e muitos anos. Para nós dois. Foram Slauson-Eh. Para nós dois. Fwie. Para nós dois.